Nossos milhares que são milhões de fãs, é conteúdo novo, não é nóis que heróis, é o é nóis news papai, que a gente vai falar das novidades que aconteceram hoje, entre ontem e hoje no Clube do Remo. Saídas e chegadas, sai o meio atacante, chega outro meio atacante no Leão. Ficaste curioso pra saber o que a gente vai falar? Tu já sabes quem é, então eu te chamo. Ah, eu te peço. Vem com nós, papi! Salve, nação querosense, vamos pra um é nóis news. Que isso, Paulo, é uma rara de news. Hoje foi anunciada a chegada de Silas, o novo meio atacante do Clube do Remo. Beleza? Isso tu já sabia, a gente tinha falado inclusive em live. Mas aí, uma troca entre jogadores. Sai um meio atacante de 38 anos, Camilo, e chega um de 28 anos. Então o Remo ganha 10 anos aí, e na teoria, na teoria, ganha em intensidade. A gente vai falar algumas coisas da saída do Camilo e da chegada do Silas, mas eu quero te pedir. O quê? Quero te pedir o like, te inscreve no canal, te torna membro desse canal do Mais Alto Garbo e Elegância. E vai também na Bet Nacional, a nossa patrocinadora. Código é nóis, o link tá aqui na descrição. Profetiza com responsabilidade. Bet Nacional, papai. Vamos lá. Primeiro, vamos começar por quem saiu, né? Pra terminar em quem chegou e pode se tornar o teu novo amor. Camilo sai depois da saída de Ricardo Catalá e muita gente, inclusive eu, fez o vínculo da saída de um com a saída de outro. Em papos informais eu até disse, pô, o cara de 38 anos, que tava pensando em parar, entendeu? Saiu o treinador que o trouxe e qualquer coisa que acontecesse ele ia ser a referência da coisa ruim, né? Essa ligação muito próxima e íntima com o Catalá. Mas, não é que de repente Camilo ou coalhada é apresentado oficialmente no Figueirense. Ou seja, tudo que eu imaginei, meio que vai por água abaixo. Acho que o Camilo fez uma escolha de sair do remo e aí eu vou ao encontro da maioria. Não quer vestir a camisa azulina? É melhor você realmente sair do clube e buscar outros ares. A impressão, a impressão que me dá é que o que eu imaginava que fosse o motivo não necessariamente era. Acho que essa negociação com o Figueirense pra ter sido oficializada de forma tão rápida já tinha acontecido. Se há muito tempo, se logo quando ele tomou a decisão de sair do remo, enfim. Mas o Camilo estará na Série C disputando contra o time que ele estava até ontem. Camilo sai, porém chega. Nem sei se por mais reposição, porque parece que essa negociação estava rolando. Com o Camilo ainda integrando o eleito do clube e do remo, chega Silas. Gente, o Silas tem 28 anos e tem uma longa, parece que não, mas uma extensa carreira de clubes. Ixi, passou por muitos clubes, mas a gente vai pegar a fase dele que eu acredito que vocês mais lembram, que é no São José. Se você está em dúvida, porra, eu lembro desse cara do São José. Vou te contar, talvez te mostrar um lance que tu vai lembrar. Sabe aquele lance contra o Paissandu, que o baixinho bota o Paulão na carreira? A bola metida de trivela é do Silas. Nesse jogo ele estava, inclusive acho, com a camisa 10 do São José. Tu vai te lembrar desse. E aí tem um detalhe, papi. Tem um detalhe. Sabe qual é o detalhe? O tapetinho do São José, papai. Porque ele vai para o Atlético Goianiense, numa divisão superior, numa situação, noutra prateleira, em outro patamar e mais ou menos. Não vai bem. Eu estava, antes de fazer o vídeo, eu fui buscar alguns conteúdos e está um deles do meu grande amigo Felipe Barros, que mostra o mapa de calor, principalmente, numa temporada que ele mostra muito meia esquerda, né? Que cai mais pelo lado esquerdo, já na temporada seguinte, uma movimentação caindo pelos lados. Apesar de dar arte no Clube do Remo mostrar ele como meia central, eu não sei se o Silas é esse meia criativo, esse meia armador. Eu imagino o Silas como meia atacante. Algo, algo mais próximo, mais próximo do Marco Antônio. Um meia que joga pela beirada, mas cai muito por dentro. E você vai ver se, talvez, inclusive, se acabar esse vídeo, já quiser ver um vídeo que eu vou explicar, mais ou menos, o pensamento tático de Gustavo Morino. Eu não sei se ele jogará com os dois, tá? Vamos ver. Então, voltando. E também vi, eu estava brincando com o meu amigo que está por trás das câmaras, Halim Jordi. A gente foi fazer aqui uma observação e vimos um Highlights de Silas. E tem 10 minutos de Highlights, papai. É muito Highlights para o jogador. Ele entrando na área, ele fazendo gol, enfim. Nem é tão goleador assim, mas como é Highlights. Mas o que te leva a crer que é um cara que pisa na área. É um cara que vai estar junto com os atacantes fazendo gol ou gerando situações de gol. As características até parecem semelhantes. Só que há uma reclamação do torcedor, na época do Catalá e do Camilo, que o Camilo afundava muito e jogava quase como um atacante dentro da área. Bora ver se o Silas fará algo diferente. Ficará passeando, né? Mas próximo da área, mas não estão lá dentro. E um detalhe. Com a chegada do Silas como meias, meias atacantes, o Remo hoje tem ele, o Marco Antônio, o Pavani, tem mais um. Ah! Tem ele, Matheus Anjos, Marco Antônio e tem o... É, na teoria, na teoria tem o Pavani. Na prática, até agora, não tem. Mas, enfim, o Remo ganha na idade, mais uma vez, desculpa a repetição, na teoria, ganha na intensidade, troca um meio atacante de 38 anos por um meio atacante de 28 anos, 10 anos de diferença. Espero que ele não entre, né? Quando passa por aqui, desaprende. Mas o Remo faz uma contratação. Muita gente queria um meio campista. Acredito eu, inclusive, que o Remo precisa de um jogador de meio de campo, mas, vamos lá, um volante com características de sair mais para o jogo, de compensar esses espaços. E a grande questão é, Morinico, se não indicou, chancelou. Como Morinico usará Silas? Eu quero a tua opinião. Me diz, nação queirosense, o Remo ganha com a saída de Camilo e com a chegada do Silas? Não ganha nenhuma, perde. O que é que tu achas? Deixa a tua opinião aqui nos comentários, que tu sabe que eu te respondo. E, reiterando o meu pedido, like, se inscreve no canal, eu te torno membro desse canal de Garbo Elegância, Bet Nacional, a nossa patrocinadora. Link na descrição. Tamo junto. Valeu. Tchau.